Em dezembro, o profeta Joel, o homem que tem ganhado governadores por todo o Brasil Governadores do Estado, mesmo prefeitos Ele vai estar aqui com toda a equipe de Joe Arnold, de Toronto, do Canadá Meu Deus, ninguém de não sabendo De não vou estar aqui também Então você vai dar a mão para a pessoa que está ao seu lado Meu bem, dê a mão aqui, a mão para o profeta, por favor Um microfone para o apóstolo, um microfone para o profeta, por favor Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado E quando nós gritarmos sete Nós vamos proclamar vitória total Amém? Você está pronto? Vitória, você está pronto? Repita comigo, por um caminho Todos, 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 por um caminho O inimigo vem Mas com o sete Ele fugirá Vem vezes A angústia A angústia A ansiedade A ansiedade A ansiedade A ansiedade Não me tocará Sete mergulhos A lembra sai Sete demônios Sete demônios Não voltam mais Não voltam mais Sete voltas Sete voltas Sete sacerdotes Sete sacerdotes No sétimo dia Sete Um chufar Um grito Um grito As muralhas caem Provérbios Seis Se descobre o inimigo Ninguém restitui Sete vezes mais Sete vezes mais Júlio Júlio É sete É sete Quando Apóstolo Gritar Sete Eu gritarei Vitória 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 Está pronto Segura a ponte Segura a ponte Dos sete Nós vamos gritar Vitória Vitória E a expansão De transferência De riquezas Dos judeus Dos americanos E dos profetas Virá sobre nós Vocês estão pronto? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vitória 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 A turma! É a turma! A turma! A turma! A festa que eu me venho O amor O amor Vamos dançar o filme A arte de um amarelo A arte de um amarelo Vamos dançar o filme Obrigado.